Então eu queria que você abrisse duas passagens hoje, a primeira está em êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 10 e a gente fecha com João 15 verso 5 parte B, então vamos começar por êxodo 3 a partir do 7, você que tem bíblia abre a bíblia, porque manusear a bíblia é coisa de crente né, é coisa de crente que gosta de ler bíblia e diz assim, disse ainda mais o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, eu conheço o seu sofrimento, que frase linda né, eu conheço a sua dor por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, para uma boa e ampla terra que manda leite e mel, fala bem alto assim, leite e mel o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu e do gigarzeu, sete povos endemoniados pois o clamor dos filhos de Israel, chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo verso 10, vem agora Moisés, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito amém, olha que frase linda, pois eu ouvi o clamor dos meus filhos, abre essa boca linda que você tem e diga assim, Deus já ouviu o meu clamor mais uma vez oh aleluia, como que repetir grava, isso é muito importante agora vamos colocar aqui João, capítulo 15 verso 5, parte B diz assim ó vamos ler tudo né eu sou a videira e vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, olha a condição esse dará muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer nada, muito forte muito forte, coloca a mão no coração repete essa oração comigo eu digo Senhor, não me deixe sair daqui infrutífero a fé vem pelo ouvir e a tua palavra vai ser pregada e ela precisa fazer a minha cabeça e o meu coração nada, nem ninguém vai roubar esta palavra do meu coração em nome de Jesus amém amém oh glória como eu estava dizendo essa frase sem mim nada podeis fazer Jesus disse quando ele estava falando sobre videira e ramos sobre a videira verdadeira e ele diz eu sou a videira o meu pai é o agricultor é quem cuida do solo olha que coisa linda é o que prepara o solo e vocês são os ramos para o ramo dar fruto ele precisa estar na videira não é a videira em si que dá fruto quem dá fruto são os ramos então Jesus está dizendo sabe o que? eu vou dar fruto se vocês derem fruto se vocês não derem fruto eu não vou dar fruto e é por isso que ele traz uma sentença forte ele diz assim quem está em mim vai dar fruto mas quem está em mim e não dá fruto eu vou cortar e vou jogar no fogo porque a ordem é frutificar e não dá para dar fruto se não estivermos nele que fruto é esse pastora Leia? fruto de justiça o fruto da alegria o fruto da dignidade o fruto financeiro ele faz isso a bíblia diz que ele dá riqueza para os homens é Deus que faz isso então quando ele diz que a gente não pode fazer nada sem ele ele está falando de dependência o maior anelo de Deus é que o seu povo dependa dele e o maior anelo do povo é não depender de ninguém porque que nós somos soberbos? porque que a gente às vezes é antipático? porque que nós somos assim estranhos? porque a gente não quer depender de ninguém mas o desejo de Deus é que a gente dependa dele e se a gente estiver nele e a palavra dele estiver em nós meu Deus do céu vamos dar muitos frutos então levanta sua mão para o alto e dá glória a Jesus mais uma vez glória a Jesus a gente encontra na bíblia dependência no Éden a gente encontra na bíblia a dependência de Abraão Deus mandou ele sair de Ur-Dus-Caldeus ele foi para Padam Aram em Padam Aram e eu disse assim sai dessa terra sai do meio da parentela e vai para onde eu te mostrar para onde eu vou Senhor? no caminho eu te mostro o que que é isso? dependência o povo de Israel ele poderia ter conduzido o povo pelo caminho dos filisteus era muito mais rápido muito mais fácil de chegar mas a bíblia diz que ele preferiu levar o povo pelo caminho do deserto onde não tem água onde não tem comida onde não tem nada é ermo aquele ambiente para que? para que o homem dependesse dele está com sede? me pede que eu tire o água da rocha está com fome? me pede que eu mando os corvos trazerem comida para vocês estão com fome? me chama me pede porque eu vou fazer dessemanar para vocês dependência então abre essa boca linda e diga assim Deus quer que eu dependa dele Deus quer que eu dependa dele e como é que a gente demonstra que a gente depende dele? clamando é o que nós não gostamos de fazer a gente está aqui orando no domingo de manhã e nem todo mundo vem para orar a gente está aqui na terça-feira nas células nem todo mundo vem para orar a gente está na quinta-feira nem todo mundo vem para clamar a gente está no domingo na escola bíblica a gente está no culto à noite mas nem todo mundo vem para clamar e o que aconteceu com Israel foi exatamente isso você sabe o que é um povo escravo por quatrocentos anos porque não clamou? porque a hora que clamasse e clamar não é orar em espírito de oração não clamar não é ficar assim o que é clamor? alguém sabe me dizer aqui o que é clamar? solta essa voz crente solta essa voz que a gente está em casa o que é clamar? é gritar é rogar é suplicar mas a gente na nossa timidez ou então na nossa falta de fé a gente não clama irmãos esse testemunho aqui para mim é muito grande quatrocentos anos o povo sofrendo Deus vendo o povo sofrer mas Deus não fez nada Deus só fez quando o povo clamou olha que versículo lindo clama a mim grita pede suplica e eu vos responderei e anunciate vos coisas grandes e firmes que não sabes então ele diz que ele viu a aflição do povo ele ouviu o clamor do povo ele conhecia o sofrimento do povo então ele desceu para fazer o povo subir do Egito para Canaã para uma terra que mana leite e mel então a partir de hoje irmãos clame quem precisa de uma resposta de Deus aqui quem está precisando de um socorro urgente quem está precisando que Deus se levante do trono e haja em seu favor a palavra para você é clama a mim e responder-te-ei aleluia tem que clamar e quando o povo clama Deus usa Moisés e diz para Moisés Moisés eu estou disposto por causa do clamor do movido do compadecido a tirar o povo do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel terra do Cananeu do Eveu do Eteu do Jebuseu de Garzeu Ferezeu sete povos endemoniados sete povos que faziam trabalho de encruzilhada sete povos que adoravam tudo que é Deus de barro e de bronze sete abominações Deus ia tirar daquela terra ia colocar o povo dele lá e é interessante que Deus usa como objeto motivador dois elementos o leite e o mel leite e mel te motiva ir para algum lugar ô Eliane vamos sair amanhã tomar leite com mel muita gente ia dizer você não gosta de leite outros iam falar assim eu não gosto de mel ontem eu dei para a Keila é alérgica a leite não poderia ontem ela tomou foi mel com com baunilha que delícia mas isso não motiva gente por que será pastor Romulo que Deus usou dois elementos tão sem graça para motivar o povo se me dissesse que estava me levando para uma terra que tem ouro que tem prata está me levando para uma terra que tem sei lá o que motiva mais mas como Deus é maravilhoso ele não motiva mim da mesma maneira que motiva o Antônio ele não motiva o Antônio da mesma maneira que motiva o felicidade não motiva a felicidade do mesmo jeito que motiva a Paula porque ele conhece o desejo do coração de cada um de nós e eu quero perguntar para você qual é o desejo do teu coração não precisa dizer para mim mas diga para Deus aí porque Deus vai dizer para você assim pois é isso que eu vou te dar na terra que eu te prometi Deus é um Deus motivador quantas pessoas dentro da igreja não motiva ninguém tem gente até que tira o outro da igreja porque desmotiva já viu ali a pastora Leia prega duas horas cansativa pra caramba não vou ficar mais nessa igreja não pastor Sérgio passeia na igreja todinha fala com todo mundo mas comigo ele já deixou três cultos de falar comigo estou saindo daqui e não fala só para ela não ela fala para todo mundo desmotivador mas o Deus que nós servimos nunca vai te desmotivar o Deus que nós servimos é Deus que motiva que estimula e vai te estimular e te motivar nessa noite através dessa palavra poderosa leite e mel pode não ter muito valor pra você mas tinha e tem até hoje muito valor para o povo hebreu o leite ele além de alimento de ser remédio ele é usado ele é usado como terapia e é usado até como afrodisíaco tem crente aí irmão precisando tomar mel é olha o que que Salomão falou ó amada minha tava lá no jardim com a sulamita já tô no meu jardim eu já me perfumei com mirra eu já comi o meu fruto preferido embebido no mel eu já bebi meu leite e já tomei o meu vinho meu Deus afrodisíaco fala pra quem tá do teu lado toma mel irmã toma um pouco de mel o mel é alimento é remédio é terapia é afrodisíaco o povo os hebreus amavam o leite e o mel aí o que que Deus falou Keila tô levando vocês pra uma terra que tem abundância de leite e de mel Robson isso estimulou o povo que coisa maravilhosa Davi amava tanto mel que ele compara a palavra de Deus a doçura da palavra de Deus ao mel olha o que que ele diz a palavra de Deus é mais doce do que o mel e os seus juízos são mais desejáveis que o destilar dos favos olha que coisa linda coisa olha nós estamos aqui com a nossa nutricionista a Dani ela foi minha amiga de oração no Unidas esse mês e ontem eu dei um presente pra ela né levei ela no sushiro pra comer comida japonesa ela tinha me dito que ela era uma cracuda de comida japonesa e eu não sabia mas ela come ela come ela comeu não foi Dani ela comeu mas olha só a Dani é uma nutricionista e ela sabe que as comidas mais com nutrientes não são tão gostosas assim gostoso é um cachorro quente gostoso é uma pizza eu amo mas nem toda comida que tem muito nutriente é gostosa mas eu quero dizer pra você uma coisa eu conheço uma comida que ela tem nutriente e é gostosa é a palavra de Deus levanta a tua mão e diz que ela é mais doce do que o mel ela é mais doce do que o mel aleluia Israel quando está esperando o ano novo e lá se chama Rosh Hashanah eles celebram a chegada de um novo ano com maçãs bolos pães embebidos no mel um pote de mel que é símbolo de um ano novo doce e produtivo porque que eu estou falando tudo isso Marta vai dizer pra você que Deus usou de algo que Israel é fascinado pra fazer a promessa pra dizer eu estou levando vocês pra uma terra que mana tudo isso que vocês desejam então hoje eu estou abrindo essa campanha dizendo pra você com a minha alma em festa que isso que você mais deseja é o que Deus vai usar pra poder te motivar a não parar no meio do caminho onde você chegar você vai encontrar aquilo que o teu coração deseja quem pode dizer glória a Deus Deus usou o leite e o mel pra estimular o povo a motivação tornou a promessa mais desejável e fez o povo entender a grandeza da herança nós não estamos falando de um povo da ilha do governador antenado atual nós estamos falando de um povo que é escravo há 400 anos o povo que não sabe o que que é bom o povo que não sabe o que que tem de bom no mundo ele só conhece leite e mel quando você for a Israel e eu já estou profetizando que tem gente aqui que vai a Israel o mais rápido possível lá você encontra mel de tâmara mel de de tudo que é jeito você encontra mel lá tem até vinho de mel coisa deliciosa até eu provei foi uma delícia então Jesus Deus ele está usando esse elemento pra poder tornar a herança dele mais agradável a bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro os muros são de jaspis meu Deus que coisa linda o mar é de cristal que que é isso se não é motivação pra você dizer não pro pecado e chegar lá onde Deus escreveu o seu nome quem recebe essa palavra diga glória a Deus o povo só precisava obedecer ser fiel o senhor escreveu através de Davi se o meu povo me escutasse ah se meu povo me obedecesse eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha mel escorre da rocha Antônio não isso se chama milagre mel ser tirado da rocha isso é uma metáfora pra dizer que tem milagre pra quem obedece e pra quem é fiel não olha pra direita não olha pra esquerda não arri a cabeça não olha pro que o outro tá fazendo não olha pro que o governo tá fazendo não olha pra circunstância mas olha pra aquilo que é a motivação pra você chegar no céu é se assentar no trono do lado do todo poderoso e vê-lo como ele é oh aleluia falei sobre o mel pra dizer pra você que Deus leva o povo pra Canaã parece que Canaã é uma terra assim uma vieira solto parece que Canaã é o melhor lugar da terra eu já estive lá Israel não é bonito tanto é que Ló escolheu as campinas do Jordão ele estava entre campinas do Jordão e os carvalhais de Manri e na hora da divisão dos bens entre ele e Abraão ele olhou pros carvalhais para as campinas do Jordão e falou assim eu vou pra lá porque as campinas do Jordão é tudo verdinha é tudo bonitinho mas é terra de Sodoma e Gomorra é terra de homens maus é terra onde o pecado superabunda é lugar de violência de homens que não respeitam nem anjos do Senhor foi pra lá que Jó foi porque olhou com os olhos da carne mas os carvalhais de Manri não era tão bonito tá se falando são carvalhais a terra é seca a terra é árida não tem beleza não tem árvores frondosas não tem nada disso mas é lá que o Senhor está e se o Senhor está nos carvalhais de Manri o que você precisa você vai ter e a Bíblia diz que Ló ele foi pra Sodoma e Gomorra e teve até que quase dar as suas filhas pra terem relações com aqueles homens para que eles não pudessem tomar os anjos do Senhor e Abraão foi próspero na terra nos carvalhais de Manri que não é nada mais nada menos do que Canaã agora deixa eu te falar uma coisa o que Deus deu pra Israel foi herança ou foi castigo analisa aqui comigo porque tem coisas que Deus vai te dar que não tem aparência tem coisas e situações que Deus vai deixar você passar que você vai rejeitar e é por isso que a palavra de Deus através de vários versículos nos orienta a não se relacionar com Deus por sentimento porque tem coisas que Deus vai fazer com a gente que a gente não vai entender tem lugares pra onde Deus nos leva que a gente não gosta é a situação de Jonas Deus queria que ele fosse pra Nínive e ele foi pra onde? foi pra Tarsis não adianta Tarsis pode ser bonito mas se Deus não estiver em Tarsis ali não vai ser o lugar da sua prosperidade foi preciso o peixe vomitar Jonas em Nínive pra que ele entendesse qual era o propósito de Deus não dá pra ser feliz fora do propósito de Deus e quando ele chega em Nínive ele prega o evangelho do jeito que Deus queria que ele fizesse e ele então ganha a cidade toda para Deus ou seja aquele povo mal cruel foi trabalhado por Deus porque onde Deus te coloca é o lugar onde você vai prosperar então eu queria que você agora dissesse pra você mesmo não vou olhar para circunstâncias pode falar não vou olhar para circunstâncias eu vou obedecer Deus mandou eu ir pra lá é pra lá que eu vou então o que acontece aqui é que Canaã a terra pra onde Deus mandou eles a herança deles mais de 40% do território é deserto igual ao Saara o restante do território é semiárido menos de 20% preste atenção que essa estatística ela é bombástica eu vou repetir Israel é do tamanho do Sergipe é uma terrinha desse tamanho dá não sei quantos da não sei quantos Israel dentro do Brasil é uma terra pequena 40% desse território é árido como o deserto do Saara o restante é semiárido o que você planta nesses nesses percentuais territoriais não dá nada somente 20% é solo utilizável você pode imaginar só 20% frutifica só 20% produz Israel está cercado por inimigos nos lados atrás a frente de Israel é o mar então se algum inimigo atacar Israel Israel só tem ou o mar mas o mar está lotado de inimigos bem armados ou ele correr para Deus e toda guerra que Israel entra pequenininho com 20% de solo fértil ele entra na guerra para vencer porque ele não corre para o mar ele não corre para os lados ele não volta ele corre para os braços de Deus eu quero dizer para você que tem guerra que você está enfrentando não adianta correr para ninguém quem vai te dar essa vitória é Jeová Sabaô o senhor dos exércitos oh aleluia que coisa linda sem mim nada podeis fazer sem mim nada podeis fazer quem gosta de Israel aqui não é todo mundo no Brasil mas deixa eu te dizer uma coisa o senhor disse para Abraão abençoarei quem te abençoar amaldiçoarei quem te amaldiçoar quem abençoa Israel quem abençoa Jerusalém é abençoado então teve uma guerra de seis dias quem pode entender muito disso é o Antônio que o Antônio gosta de estudar sobre Israel então na guerra dos seis dias Israel lutou contra Egito Síria Jordânia isso se deu em 67 e Israel sozinho ele conquistou a faixa de Gaza a península dos sinais Jerusalém Oriental a Cisjordânia e também as colinas do Golã irmãos todo mundo quer esses lugares está todo mundo lutando por esses lugares Israel sozinho o menor de todos eles fizeram os inimigos assinar o cessafogo porque porque sem mim nada podeis fazer porque Deus está à frente quem pode dar glória a Deus Deus está à frente e se Deus está à frente não importa quanto você produz o tamanho do teu do teu talento quem é você onde você mora o estudo que você tem a sua classe social a sua conta no banco não importa o que importa é que sem ele você não faz nada e você já entendeu isso por isso ele é 100% na sua vida quem pode dar glória a Deus sabe o que eu quero dizer para vocês aqui é que Canaã é produtiva e abundante só porque o Senhor está com eles lá porque se Deus não estiver com Israel Israel é uma terra árida como o deserto do Zara e é impressionante Robson quando a gente vai passando com ônibus nas laterais são pomares onde que você vê isso no deserto vai passando com ônibus e olhando para os lados aí tem melancia tem melão tem tudo que é fruta é fruta a gente vai andando pelo meio de de pomares a Bíblia diz e se vocês forem fiéis eu vou mandar a chuva ser ótia e a chuva temporã a primeira e a última para que haja sempre sustento para todos vocês não vai faltar nada na tua casa porque a aliança e a promessa de Deus para quem depende dele já entendeu que sem ele você não vai fazer nada e não vai acontecer nada mas com ele vai acontecer tudo de bom na sua vida quem recebe essa palavra? Israel recapitulando para terminar é um ponto no mapa é pequenininho num dia você atravessa Israel de carro e vai passando por 40% você vai passando de ônibus que você sai do Egito para entrar em Israel então você vai andar 40% daquele território só comendo pó não tem casa bonita não tem mercado não tem uma padaria tem nada você só vê às vezes um pedacinho de planta que ela vai se levantando mas aí ela morre porque não tem água ali ninguém quer aquele pedaço todo mundo quer os 20% de Israel 20% na mão do Senhor vai fazer você frutificar e muito agora você imagina se você entregar 100% nas mãos do Senhor com 20% ele faz proeza você imagina se você colocar a sua vida inteira nas mãos do Senhor irmãos Israel é um país que produz muito em terras desérticas e se encontra entre os países de primeiro mundo o Brasil com esse clima tropical com essa terra com essa terra que o que você plantar dá a Andressa e o Mateus resolveram plantar tomate pegaram um vazinho encheram o vazinho da semente e está o tomate subindo irmão como é que pode nascer tomate dentro de um vazinho pequeno já tem gente que vai e coloca um pedacinho de feijão daqui a pouco você vê o feijão o que brotando porque o que você planta no Brasil dá o Brasil é uma terra abençoada por Deus mas os homens não querem Deus os homens rejeitam o Senhor então Israel com 20% produtivo Israel é primeiro mundo é o maior exportador de diamante lapidado de produtos químicos de bens industriais manufaturados de tecnologia de ponta os setores de software comunicação sistema de segurança são os que mais crescem e projetam Israel no mundo Starbucks iPhone McDonald's são tudo empresas que apoiam Israel porque já entenderam que quem abençoa o povo de Deus é abençoado quem gosta de tomate cereja quem gosta quem gosta quem inventou Israel quem é que gosta de usar o Waze quem gosta de usar o Waze quem criou Israel vários tratamentos e medicamentos são desenvolvidos em Israel 20% me ajuda porque eu falei pouco hoje então vira para quem está e fala assim para quem está do teu lado e diz assim só 20% na mão de Deus é uma bomba e se você coloca a sua vida inteira nas mãos do Senhor a família é abençoada você é abençoado quem está ao redor é abençoado as migalhas caem da sua mesa para abençoar quem está ao redor até o invejoso vai se alimentar da tua benção eita glória por quê? porque você é abençoado levanta a mão para o alto e diga eu tenho a benção do Senhor eu tenho a benção do Senhor eu poderia usar aqui o Isaac como exemplo que cavou três poços e onde ele cavava dava água aí vinham os inimigos e cavava no mesmo lugar a água vinha ou não? não vinha só vinha quando ele cavava o que é isso? o que é isso pastor Sérgio? três vezes ele cavou o inimigo veio e tomou o poço dele enquanto o poço estava com ele a água jorrava mas quando o poço foi para a mão do inimigo a água secou o que é isso? até a hora que ele cavou reobote e quando cava reobote ninguém mais toma bate a mão na mão bate, 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 bate fala assim olha quando chegar o teu reobote quem tiver veja vai morrer seco porque da tua mão ninguém toma o teu reobote eu poderia falar de tanta gente que prosperou mas eu preferi falar de Israel porque eu fico mortida com gente que ignora Israel eu abençoo e gosto até de de dar ofertas para abençoar Jerusalém Jerusalém recebe oferta de grandes bilionários porque eles já entenderam que abençoar Israel é um bumerangue a benção volta para você levanta a mão para o alto e diga sem o Senhor eu não posso nada sem mim nada podeis fazer 20% na mão do Senhor ele faz proeza Israel é primeiro mundo a guerra que Israel entra ele vence ele só perdeu as guerras quando ele estava em desobediência mas a partir do cativeiro babilônico Israel aprendeu que acima de Elohim não existe Jeová Sedequenu não existe não existe Deus além do Deus que nós servimos então eles são fiéis eles são obedientes e eles são leais é por isso que Israel vai entrar e vai sair de guerra cantando o hino da vitória e pobre dos coitados que se levantam contra Israel então eu queria que você ficasse de pé ah igreja que coisa linda como é que está sua vida meu irmão como é que está sua vida como é que está sua vida o Senhor está dizendo aí para você todo o segredo da vitória sem mim você não faz nada mas comigo você pode tudo porque isso aqui é coach pastora não não é coach não é bíblia pura Jesus é o maior motivador ele disse assim vinde a mim quem está cansado quem está sobrecarregado quem está empurrando um piano vem a mim vinde a mim e eu vos aliviarei eu vou trocar meu fardo pelo seu porque o meu é leve e o seu é pesado eu queria nessa noite pedir que você ficasse atento a oração que nós vamos fazer aqui você que hoje está se sentindo motivado porque tem projetos que Deus colocou no seu coração mas você está desanimado você não consegue ir é um desânimo que bate e eu quero deixar bem claro o nosso Deus não é coach mas ele é motivador deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará meu Deus dar e dar-se-vos-á boa medida recalcada sacudida transbordante generosamente vos darão porque com a medida que você está medindo você vai ser medido o que é isso irmão? então você que tem um projeto você estava na gaveta mas hoje Jesus está dizendo para você assim olha se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você o que você tem no seu coração eu vou realizar saia do seu lugar e venha aqui rapidamente colocar diante do Senhor não importa se você é diácono não importa se você é pastor não importa se você ainda nem é crente não importa se você é de outra igreja mas saia do seu lugar e sob esta palavra lança a tua rede hoje sob esta palavra lança a tua rede hoje e você vai pescar e você vai trazer peixe que não acaba mais peixe que vai levar teu barco quase a pique por causa da fé que você está colocando diante do Senhor e você vai causar